Olá, bom dia! De volta à Terra Natal. Primeiros brasileiros vindos da Ucrânia chegam ao Brasil. Grupo relata como saiu do centro dos conflitos. Uma parceria permite que parte do imposto de renda seja direcionada a projetos de apoio aos idosos. E conheça um dos destaques do pavilhão Brasil na Expo Dubai, a culinária nacional. A edição desta quarta-feira, 2 de março de 2022, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Os primeiros brasileiros vindos da Ucrânia chegaram ao Brasil nesta terça-feira. Um grupo desembarcou em São Paulo e relatou como saiu do centro dos conflitos. Os primeiros brasileiros desembarcaram logo cedo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. No reencontro com a família, alívio de chegar em casa, abraços e muita emoção. Você dorme num dia, no outro você acorda já com barulho de bombas, tanques no meio da rua. Então, é uma coisa que fica marcada na memória. Foram muitas noites que a gente estava lá. Não tentava demonstrar a tristeza para minha esposa, para minha filha. Tinha que se esconder para poder chorar. E acho que é esse alívio que a gente tem, né, de poder estar aqui. O grupo, com cerca de 40 brasileiros com famílias dos jogadores que atuam no futebol ucraniano, passaram por dias tensos, de medo, insegurança e longas caminhadas até conseguir fugir. A embaixada deu a opção de um trem para nós, que sairia. E a gente, no desespero, né, a gente teve a opção de ir com esse trem. Conseguimos chegar na estação, depois de 17 horas de trem, mais ou menos, mais 15 horas de ônibus. Conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia. O maior desespero foi quando eu vi os meus filhos já com fome, e eu tentando manter a calma para que eles não se desesperassem. Deu tempo da gente pegar duas maçãzinhas, eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e os meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar a minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais de 100 brasileiros já conseguiram sair da Ucrânia nos últimos dias. Outros 80 cadastrados ainda tentam deixar o país que sofre com o sexto dia de ataques da Rússia. O Itamaraty informou que as embaixadas estão ajudando no deslocamento seguro e que duas aeronaves da Força Aérea Brasileira estão de prontidão para ajudar no resgate de brasileiros. E o Ministério das Relações Exteriores informa que abriu dois postos de atendimento para facilitar a assistência a brasileiros que buscam a saída da Ucrânia. Um fica na cidade de Lviv, localidade próxima à fronteira com a Polônia, e outro em Chisinau, capital da Moldávia, para brasileiros que buscam a saída da Ucrânia via Romênia. Hoje à tarde, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, participa de reunião em Brasília para avaliar as ações emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros. O Itamaraty também informa que em casos de emergência, o plantão consular brasileiro pode ser contatado pelo telefone que aparece aí na sua tela. A embaixada em Kiev continua transmitindo orientações por meio de mensagens em seu site, na página do Facebook e pelo grupo do Telegram. As Forças Armadas seguem em Petrópolis, no socorro, as vítimas das enchentes. São cerca de 1.100 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica atuando na região serrana do Rio de Janeiro. O hospital de campanha montado pelos militares continua disponibilizando atendimento à população em diversas especialidades, como cirurgia geral de baixa complexidade, ortopedia, clínica médica, pediatria e odontologia. As Forças Armadas ainda auxiliam a defesa civil no transporte de donativos. Projetos voltados à terceira idade agora podem receber doações feitas pelos contribuintes por meio de um convênio entre a Receita Federal e a Secretaria Nacional de Promoção da Pessoa Idosa. O LAR São Vicente de Paula de Jacutinga, em Minas Gerais, atende 73 idosos com vários graus de dependência. A instituição é uma das cadastradas para receber doações via imposto de renda. Os recursos têm ajudado a melhorar a infraestrutura do local e a contratar profissionais qualificados. Nós conseguimos contratar recursos humanos, como enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros. Bem como investimentos em cama, pintura, bombas de infusão. Em 2022, o governo decidiu manter o convênio firmado no ano passado com a Receita Federal, que permite que o contribuinte possa doar parte do imposto de renda para o auxílio a idosos. No caso de pessoas físicas, há duas formas de fazer a doação. Na primeira, você pode destinar o dinheiro diretamente ao fundo da pessoa idosa escolhido, seja estadual, distrital ou municipal, por meio de um depósito na conta desse fundo. Depois, você vai receber um comprovante com todos os dados do fundo, seus dados pessoais, o valor da doação e a data. Aí é só guardar o recibo e declarar a doação no imposto de renda da pessoa física do ano seguinte. Na segunda modalidade, as destinações ao fundo podem ser feitas na hora de declarar o imposto de renda. Basta indicar a escolha no site da Receita com o limite de até 3% do imposto devido. Já no caso de pessoas jurídicas, a doação deve ser feita direto para o fundo da pessoa idosa e declarada no momento da apuração do imposto de renda, com os recibos em mãos. A dedução da pessoa jurídica não pode passar de 1% do imposto devido. No ano passado, as doações para auxílio a idosos via imposto de renda somaram mais de R$ 50 milhões. Em 2022, a expectativa é aumentar a arrecadação. Isso vai possibilitar ao município e ao próprio Estado que ele tenha recursos próprios para desenvolver as políticas públicas. É uma lei que foi censurada pelo presidente Bolsonaro já no comecinho do seu governo e que permite essa forma facilitada de buscar recursos, já que os municípios e alguns Estados passam por dificuldades financeiras para fazer esses investimentos na política do idoso. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, pode ser sacado em diferentes situações. Uma delas é em caso de doença grave ou necessidade de próteses. Saiba mais na reportagem. De acordo com a legislação em vigor, a conta do FGTS pode ser movimentada quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes for acometido por câncer, for portador do vírus HIV ou estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Também dão direito ao saque cardiopatia grave, cegueira, alienação mental, contaminação por radiação, doença de Parkinson, espondiloartrose e alquilosante, estado avançado da doença de Pagê, que afeta os ossos, ranceníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. O trabalhador com deficiência também pode utilizar o FGTS para comprar órtese ou prótese. No entanto, para ter acesso a esse benefício, a pessoa tem que estar impedida de atuar de forma plena no mercado de trabalho por pelo menos dois anos. A pessoa com deficiência deverá comprovar sua condição através de laudo médico que especifique a espécie e o grau de deficiência, bem como indique a necessidade da órtese ou prótese. Para a doença grave, o valor do saque será o valor total que o trabalhador possua como saldo. Para o caso de pessoa com deficiência, por outro lado, o valor do saque será limitado ao valor da órtese ou prótese. A relação de documentos necessários e formulários para download e preenchimento estão no site fgts.gov.br. A movimentação da conta deve ser solicitada em uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do FGTS para tablet ou celular. Se o pedido for negado, é possível entrar com o recurso administrativo junto ao banco em até 30 dias da emissão do laudo pela perícia médica. Caso ainda não concorde com o indeferimento, o solicitante pode acionar a justiça. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica gratuita àqueles que não possuam condições de pagar por um advogado. Assim, caso o requerimento tenha sido indeferido, o trabalhador ou seu dependente pode procurar a unidade mais próxima da Defensoria Pública para que seja realizada a análise do seu caso e, sendo o caso após a análise do defensor ou defensora, eventualmente ajuizar a ação. O Pavilhão Brasil da Expo Dubai deve trazer investimentos e exportações no setor do agronegócio. E outro destaque do nosso país no evento é a diversidade da culinária brasileira. É de encantar os estrangeiros e brasileiros em Dubai que visitam o Pavilhão do Brasil com mais de 4 mil metros quadrados de oportunidades. A expectativa é que a feira arrecade cerca de 500 milhões de dólares em exportações para o país e 10 bilhões de dólares em investimentos. Essa exposição que estamos visitando nesse momento, ela foi preparada pela Apex Brasil juntamente com o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, integrando os desejos de todas as associações e indústrias, vamos dizer, relacionadas ao agronegócio, de modo que nós possamos mostrar ao mundo o quanto o Brasil, vamos dizer, é poderoso em termos de agronegócio. No Pavilhão, a gastronomia também é destaque. Este chefe de cozinha canadense adorou a comida brasileira. Ele também aprendeu sobre as diferentes regiões e o que há para oferecer no Brasil é fresco e variável. A surpresa dos estrangeiros é que, primeiro, muita gente não conheceu o Brasil e muita gente não conheceu o norte do Brasil, inclusive brasileiros também. Isso que não é para mim hoje o mais surpreendente, porque eu tenho esse costume de fazer palestras e aulas de fora, inclusive dentro ali do Brasil, e tem essa surpresa até dos próprios brasileiros, gente ali do sudeste que nunca viajou para o norte. As exposições mundiais são realizadas a cada cinco anos. Apesar de ter sido selecionada para a edição de 2020, Dubai precisou esperar, por causa da pandemia. No ano de 2025, será a vez da cidade japonesa de Osaka. Da estrutura montada em Dubai, 80% vai continuar para virar uma espécie de bairro-cidade, onde metade das construções serão empreendimentos comerciais e a outra metade, residenciais. O objetivo é que este seja um centro de inovação com participação de startups, universidades e laboratórios. A Expo Dubai termina este mês, no dia 31 de março. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou a lista dos projetos que vão receber o selo Aliança pelas Águas Brasileiras. O prêmio foi criado para reconhecer programas que revitalizam bacias hidrográficas. Ao todo, 12 projetos foram selecionados pelo governo federal. O selo Aliança pelas Águas Brasileiras é uma prova de reconhecimento das ações da iniciativa privada com a revitalização das bacias hidrográficas, a recomposição de matas ciliares, cuidados de nascentes e plantios de mudas. Entre os projetos escolhidos estão dois de uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. Os Olhos da Floresta, que apoia mais de 3 mil produtores de Guaraná na Amazônia. E o Água Mais Acesso, que leva água potável a mais de 350 comunidades em 10 estados brasileiros, mudando a vida de muitas pessoas. Espera e vê se já chegou a água na torneira. Já chegou! Esse prêmio, esse reconhecimento, é um reconhecimento para todos esses atores, para todos esses parceiros e comunidades envolvidas. E é para a gente também uma oportunidade de dar visibilidade, de atrair mais gente, mais parceiros e mais atores para essas causas e objetivos. Este foi o primeiro edital do selo Aliança Águas Brasileiras, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em prol da segurança hídrica nas comunidades, para melhorar a qualidade de vida e das condições socioambientais. O selo é o reconhecimento e a valorização de iniciativas de empresas brasileiras que têm compromisso com a sustentabilidade das suas ações, bem como com o meio ambiente e com o Brasil. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.